Hoje é dia de amendoim, amendoim cozido, hein? Vou ter que comer, né? Aí, ó, tá de boa, ó Você tá no meio, você tá no meio da bagunça Aí, ó, ó A melhor casinha na região Mas não me tirei não, viu? Você já me botou a namorada aqui na casa pra ter casado Mas aí, tá rendendo coisa nova, viu? Tá no meio de cachaça Cheguei agora, vou fazer uma chavinha ali pro pessoal Faz aí, que o pessoal tá com cedo Já dei ali a meladinha pra turma Café Agora, outra garrafinha de chá Não para, pessoal, ó Isso aqui não para, ó Não para É a melhor casinha da Bahia Ó, vamos botar a farinha, ó, hein? Vamos comer Tem açúcar aí, tem açúcar A melhor casinha, ó E o porvão tá tudo aí, ó Tá amonimais, pessoal Vem Vem, que tem Vem E aí Tem açúcar aí Tem açúcar Tá amonimais, tá amonimais